Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo pro nosso canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou tá saindo, vou numa lojinha lá na Coabre, vou comprar mais lembrancinha pros cultos dos jovens, né? Aí eu vou tá mostrando pra vocês, o culto dos jovens vai ser nesse domingo, aí eu vou tá organizando as lembrancinhas, eu vou mais o Ismael e nós vamos pegar o ônibus, gente. Gente, eu não vou de carro não, dessa vez eu vou de ônibus, tô esperando aqui na parada, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o like de vocês, o comentário e de se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá bom? E assista, gente, o vídeo até o final, vou mostrando pra vocês tudo que eu puder, vou mostrar pra vocês, tá bom? É, e nós estamos aqui aguardando o ônibus chegar. Quando a gente chegar lá, gente, eu vou gravar mais pra vocês, tá bom? É, e nós estamos aqui, tá bom? É, e nós estamos aqui, tá bom? É, e nós estamos aqui, tá bom? Pessoal, aqui tem cada espátula bonitinha, cada concha, olha o valor delas. Essa daqui, gente, tá R$32,90, olha aí, ela é de silicone. Tem essas daqui também, tem essas, deixa eu ver se tem o valor aqui, não tem o valor delas. Deixa eu dar uma olhada aqui. R$13,90 dessas daqui, gente, olha como estão lindas. O cabo dela é de madeira e aqui é de silicone. Todas lindas, olha, gente. É muito grande essa loja aqui, gente, é do Cantinho Doce. Vou dar uma olhadinha por aqui. Olha, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Pessoal, cheguei aqui na loja. Tem bastante variedade, gente. Mas agora eu vou estar... Já peguei ali a lembrancinha dos jovens. É pouca coisa, gente. É só uma lembrancinha mesmo. Só pra não passar em branco o culto deles, né? Agora eu vou atrás dos saquinhos. Pra colocar os copinhos dentro. E os bombons também, pessoal. Vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Tchau. 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 Pessoal, eu cheguei faz um tempinho aqui. não tô em casa, gente, tô no serviço aqui do meu marido cheguei, guardei as coisas ali, vou mostrar pra vocês o que eu comprei mas não foi muita coisa não, gente foi só mesmo pra montar uma lembrancinha pro culto dos jovens, aí eu vou mostrar pra vocês tá bom? e quando o dia que eu for também montar ela toda, organizar, aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? como vai ficar a lembrancinha domingo nós vamos pra igreja bem mais cedo, né? pra gente poder arrumar a igreja aí eu vou também passar pra vocês vou gravar pra vocês, vai ser super legal, tá bom? não se esqueça, gente, deixa o like no vídeo, tá bom? o comentário de vocês e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei aqui, pessoal, tá, ó, que eu comprei esse aqui eu vou tá montando é um copo, ó, como vocês podem ver comprei 10 copos aqui pro culto dos jovens e vou tá montando ele, gente vou tá colocando bombom aqui dentro aí vou colocar ele dentro de um saquinho transparente, vai ficar bem bonitinho no dia que eu for montar, vou mostrar pra vocês aí comprei aqui nessa sacola que só tem uns copos que eu vou tá usando eu comprei na cor azul amarelo e preto aqui nessa outra sacola, gente eu comprei essa pipoca aqui vem 10 unidades nessa pipoca comprei comprei esse bis pra mim tá colocando dentro dos copos juntamente com esse bombom aqui ele tem vários sabores aqui dentro ele é de abacaxi, banana, framboesa e laranja ó 250 gramas comprei esse, mas esse aqui também, gente porque como são 10 copos, né aí pra dar a quantia certa esse aqui também já é outro sabor esse aqui já é morango é abacaxi e uva também tem laranja e por último, gente eu comprei esse daqui, ó esse aqui é pirulito só pra mim tá completando os copinhos, gente aí no dia que eu for montar eu vou mostrar pra vocês, tá e foi essas as compras que eu fiz lá no cantinho doce, gente pra mim tá fazendo as lembrancinhas pro culto dos jovens então, pessoal essas foram as pequenas comprinhas que eu fiz, né pra mim tá fazendo pro culto dos jovens e no dia que eu for que eu for montar elas eu vou gravar pra vocês também tá bom, pessoal? era o vídeo de hoje, gente eu espero que vocês tenham gostado tá bom? não se esqueça de deixar o like de vocês o comentário pra vocês pra gente poder sair um pouco da rotina, né e eu espero que vocês tenham gostado tá bom? não se esqueça de deixar o like de vocês o culto que vai ter domingo vai ser uma bênção eu vou gravar pra vocês também vou gravar a organização da igreja a organização das lembrancinhas que eu comprei e tudo mais que for acontecendo eu vou gravando pra vocês tá bom? e deixa o like de vocês nesse vídeo o comentário se inscreva no canal você que não é inscrito tá bom? e um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau